A mim, a minha dorada, viajei tantos espaços, pra você caber assim, no meu abraço, te amo. Olá pessoal, tudo bem? Sou Mário Chibana, cantor, professor de canto musical e produtor audiovisual. Toda segunda noite tem vídeo novo no canal. Então, para não perder conteúdos como este e muito mais que está por vir, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com os amigos. Lembrando que dia 17 de outubro, eu e toda a equipe promoveremos o primeiro concurso virtual de karaokê da escola Mário Chibana. Reservem essa data. Muito tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade, mesmo longe não me conformei, pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei, todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração, trouxe a luz do nosso instante mais bonito. Na escuridão, o teu olhar me iluminava, e minha estrela guia era o teu início. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencido eu desejava, o reencontro com o teu compadre. A minha dourada, viajei tantos espaços, pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela guia era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencível desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Te amo 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 Te amo